E aí a juventude, vocês, cumprem um papel fundamental. Em todos os momentos críticos da sociedade brasileira, foram os jovens e os estudantes que tiveram um papel de protagonismo. Atividades dessa, da jornada da democracia contra a reforma da Previdência, mostra a vontade política dessa juventude e transformação nesse país, principalmente dos golpes que a juventude vem sofrendo no último período. A reforma da Previdência vem para tentar tirar os sonhos da juventude, tentar tirar todo o projeto de nação que venha sendo construído, fazendo com que a classe trabalhadora pague o verdadeiro fato. Pois corre o risco de não se aposentar, de perder um direito tão importante que foi conquistado pelos trabalhadores que nos antecederam. E a gente sabe que as medidas do governo temem exatamente para retirar o futuro da juventude, o futuro da classe trabalhadora. A gente é uma parte muito grande da sociedade para deixar isso passar quieto. A gente tem que se colocar, a gente tem que tomar a dianteira, a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem que ir contra isso. É muito importante que a juventude brasileira entenda quais são as consequências para as nossas vidas, para o nosso futuro, sobre essa reforma da Previdência. A nossa geração simplesmente não vai aposentar, não vai ter o direito à aposentadoria se essa reforma passar. E quer dizer, a gente vai estar junto nessa empreitada. Não vai ser fácil, mas nós não vamos recuar. O povo brasileiro precisa da gente, mais do que direito. É nosso dever enfrentar essa situação e é nosso dever restabelecer a democracia, a soberania e os direitos sociais no Brasil. E viva a juventude brasileira!